Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria hoteleira. Uma indústria da qual o Brasil detém o sexto maior mercado mundial. Uma indústria com uma representatividade próxima de 7% do PIB e uma grande geradora de riquezas e de empregos. E nosso entrevistado, o CEO da Acor Hotéis para a América do Sul, Patrick Mendes. Patrick, muito bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar dessa indústria que nós amamos e que queremos defender e promover. Patrick, eu queria levar ao conhecimento do assinante do Band News a história da hotelaria no mundo. Uma indústria que surgiu por necessidade, como a gente vai poder assistir na reportagem agora. E após a reportagem, debater sobre o tema. Os meios de hospedagem têm a sua origem na Antiga Grécia durante os Jogos Olímpicos e eles se desenvolveram no Império Romano, com a acomodação de hóspedes em casas particulares. Já os primeiros estabelecimentos de hospedagem com propósito comercial surgem no final da Idade Média, na Europa. Eram as tabernas e as pousadas. Com o desenvolvimento das estradas pela Europa e o crescimento do comércio entre países, a hospedagem passa a ter relevância na economia local. E a França foi o primeiro país a regulamentar a atividade hoteleira. No Brasil, em São Paulo, registros históricos mostram o século XVIII como início da atividade. Dois séculos depois, no Rio de Janeiro, surgem as primeiras estalagens ou casas de pasto, desencadeando a necessidade de se classificar os meios de hospedagem então existentes. Patrick, passados tantos anos, como a indústria da hotelaria vem trabalhando na busca de gerar valor e inovação aos seus hóspedes? Como você viu na reportagem, a hotelaria é um negócio que tem anos, centenas de anos. O nosso principal desafio é, evidentemente, dar uma experiência ao cliente diferenciado todos os dias. E isso não é tão fácil, não é tão fácil, tem muitos desafios. A inovação é um deles, mas antes de falar de inovação, é mesmo providenciar um serviço de base, já de bom nível, é um desafio no dia a dia. No Brasil, por exemplo, temos um turnover, uma rotatividade muito importante. Quase 40, 45% das pessoas mudam todos os anos. Então, garantir um serviço de qualidade em alimentos e bebidas e em hoteleria, já para todos os hóspedes, já é um desafio. A inovação, depois, tem muitas inovações, sobretudo no mundo digital. Estamos hoje tentando, melhorando todos os dias, a experiência do cliente, com check-in online, check-out automático, com experiência melhorada dentro do hotel, para que a experiência realmente seja uma coisa diferenciada. Agora, Patrick, para que caiba tanto investimento, treinamento, enfim, se consiga promover inovação aos clientes, é necessário que a indústria esteja regulamentada, seja uma indústria madura. Nesse sentido, como encontra-se a indústria hoteleira nacional? Diria que a indústria brasileira, comparadamente ao resto do mundo, está na média. Não está nem acima, nem abaixo. Está em processo de regulamento. Várias associações se formaram, a ABH é uma delas, a Resort Brasil é outra, e o FOB, que são as três associações que tentam ajudar o governo a regularizar a indústria brasileira. Ainda temos muito para fazer, muito para fazer para melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes. Me permita te fazer uma pergunta que, de fato, eu tenho como curiosidade. Qual é a taxa de ocupação média mínima necessária para o ponto de equilíbrio de um hotel? Isso depende muito, depende muito do hotel, da localização e do tamanho do hotel. Diria que se você opera um hotel em segmento econômico, que são os hotéis de 2 ou 3 estrelas, você tem que subir acima de 70% para ter uma rentabilidade correta. Se você vai em um hotel de 3 ou 4 estrelas, por exemplo, nós temos os novos hotéis, os Mercurio, as marcas Mitskel, você tem que chegar a um valor de 60% a 65%. Agora, um valor luxo, um hotel de luxo, a partir dos 60% já começa a rentabilizar o negócio. Ou seja, existe um grande desafio por parte da indústria na busca de encontrar a localização certa, para o público certo, para a marca e o modelo de negócio certo. Sim, sabe, há uma velha formação, treinamento da hoteleria que fala de location, location, location. Os três pontos mais importantes. Não é só isso, mas é evidente que a localização é fundamental. Agora, o tipo de investimento também é importante. Investir um hotel de 150 quartos no centro de uma cidade, você tem que fazer isso tudo para saber realmente se vai compensar. Então, é uma questão de localização e cota de mercado e segmento de mercado. Realmente uma indústria bastante importante e que muitas vezes as pessoas não reparam no que existe por trás, nos bastidores, apenas quando se hospedam no conforto e no serviço ofertado. Mas nesta semana, aqui no Giro Business, falaremos disso na companhia do presidente da Acor Hotéis para a América do Sul, Patrick Mendes. Obrigado. 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 Obrigado.